Seja bem-vindo, sétimo ano, a mais uma aula de história. Espero que todos estejam bem, que todos estejam em paz, que logo em breve tudo isso vai passar. A semana passada nós trabalhamos aqui, na nossa videoaula, a formação de Itabaianinha, já que se comemora a emancipação política de Itabaianinha pelo dia 19 de outubro. E a gente vai dar continuidade à nossa penúltima aula, não à aula passada, mas à nossa penúltima aula. Trabalhamos sobre a conquista dos aztecas, que estavam localizados na região da América, enfim, que foram conquistados pelos espanhóis. Já deixo claro aqui para vocês que os espanhóis também, além de conquistar, além de invadir o território aztecas, vai também invadir o território dos povos incas, tá bom? Vamos lá. Então, a conquista dos espanhóis sobre os povos. Quais povos? Os povos incas. Capítulo 7, página 44 a página 46. Sejam bem-vindos mais uma vez, seu professor Marcos, professor de História, tá? E hoje estarei aqui, ó, com vocês coladinha. E aqui abaixo, segundo e meio, beleza? Vamos lá, então. Pessoal, aqui é uma das maiores heranças deixadas pelos povos incas para a atualidade. É basicamente um museu a céu aberto. Aqui é a cidade de Machu Picchu. Machu Picchu que está localizada na onde, pessoal? Isso mesmo, está localizada no Peru. É um patrimônio material arquitetônico que pertenceram aos povos incas e que hoje é aberto à visitação. Então, temos aqui uma das maiores heranças dos povos incas. Sem contar os produtos ligados à nossa economia, como também questões de plantações, de hortaliças e outras alimentações que é oriundo, pessoal, aí dos povos incas, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a expansão do Império Inca. Algumas características gerais. O imperador Pachacuti foi o homem mais poderoso da América. Enviava expedições para conquistar terras. Pachacuti acrescentava terras e guerreiros ao seu comando. Então, percebam. Aqui, pessoal, é antes da chegada dos espanhóis. Como falei na última aula, os espanhóis chegaram na América em 1492. Repetindo, 1492. Então, aqui existia uma figura que comandava todo o Império Azteca, que era justamente o imperador Pachacuti. Os incas tinham um exército muito bem treinado e organizado. Aí vocês podem estar se perguntando. Professor, já como o exército era bem treinado e bem organizado, por que ele perdeu enquanto batalha para os espanhóis? Por mais que os incas eram treinados, muito bem treinados e organizados, os espanhóis possuíam um arsenal, as armas, mais poderosas do que os povos incas. Ok, pessoal? Então, esse daqui é um dos motivos pelos quais a derrota se deu sobre os povos incas. Então, quando os incas conquistavam um lugar, o povo tinha que pagar tributos designados pelos conquistadores. Como assim? Para isso estar confuso. Vamos pensar assim de forma. Itabaianinha vai ocupar uma determinada área do município de Arauá. Aquela área que Itabaianinha ocupou, que pertence a Arauá, agora vai pagar tributos a quem? Vai pagar impostos a quem? A Itabaianinha. Pessoal, um exemplo, para ficar mais claro e mais evidente, para que vocês consigam compreender. Então, o período de expansão do Império Inca ocorreu a partir do ano de 1450. Fazendo uma reflexão aqui com vocês, em 1450 é quando o crescimento do Império Inca começa a ser visível. Vocês vão perceber daqui a pouco que vai ocupar toda a área andina. ali próximo das montanhas, do Peru, da Bolívia, entre outros. 1450. Nos anos de 1490, 40 anos depois, que os espanhóis vão chegar, em 1492, eles vão se deparar com esse Império. Ok? Então, vejamos. Ocorreu, né? O período de expansão do Império Inca ocorreu a partir do ano de 1450. A expansão, o crescimento, quando chegou a cobrir a região andina do Equador, ao centro do Chile, com mais de 3 mil quilômetros de extensão. Então, não se trata, pessoal, de uma tribo especificamente ligada aos adventos da natureza em si, como os Tupinambás, ou, se não, como os Tupi Guarani, que eram índios nativos característicos da região do Brasil. Então, além de eles serem automaticamente preparados e organizados, eles tinham um poder territorial muito grande. Então, eles ocupavam toda a região andina. Qual é essa região andina, professor? Essa aqui, pessoal. Aqui é o mapa da América, você pode observar. Professor, por que não está bem dividido? Porque é justamente isso. Dividiu-se depois da colonização, depois que começou o processo de colonização, das terras e dos nativos. Mas antes não tinha uma divisão específica. Quem fazia as divisões eram os próprios povos. Então, toda essa região de verde aqui destacada pertencia aos povos incas. E como é que eles se locomoviam? E como eles se comunicavam? Por meio de mensageiros. Que percorria todo o território inca a cavalo, trazendo informações e mensagens. Essa região aqui, pessoal, dentro da história, dentro da história, é entendida como a região andina. Por que a região andina? Porque aqui concentrava grande número de montanhas. E essas montanhas, alguma delas, era da região montanhas andinas. Então, ficou essa característica aí. Existem duas regiões, quando se trata assim, pessoal, de civilizações. civilizações. A região andina, que é essa, e a região mesoamérica, que é lá, localizada, próximo do centro-sul. Aqui vocês vão perceber que Machu Picchu era a cidade principal do Império Inca. Ok? E aqui, Machu Picchu, justamente aquela imagem que eu mostrei lá, pessoal, no início aqui da nossa videoaula. Ok? Pronto. E como se deu de fato a conquista do Império Inca? Quando os espanhóis chegaram, os incas passaram por conflitos internos, por disputas territoriais e por poder. Então, antes mesmo de os espanhóis chegarem na terra, como vocês já sabem, já existiam disputas territoriais internas. Mas essas disputas eram com quem? Com tribos e com civilizações e impérios vizinhos. eram diversos impérios. Cada império uma característica específica, um modo de pensar diferente, linguagens totalmente diferentes. Então, era comum naquele período ter atrito, ter confusão ali, pessoal. Uma briga, na verdade, literalmente, por território. Porque quanto mais território o Império tinha, mais poder ele tinha. Ok? Então, a conquista agora dos espanhóis. A conquista dos espanhóis deu de forma com muita violência. Foi feita com o uso da religião católica de acordos pacíficos e a partir da dominação do chefe de Atahuapa. Percebam, a Igreja Católica não é necessariamente que ela gerou toda essa confusão. Não. A Igreja Católica, naquele período, ela foi responsável por incentivar e incentivar ali o processo de catequização dos índios. Pois eles acreditavam que os nativos que aqui residiam, sejam os índios, os tupinambás e tantos outros, não tinham um Deus. Não tinham necessariamente uma cultura religiosa. Mas a questão não é essa. Eles tinham. E o que eles tinham era diferente da ideia do catolicismo. Era diferente da própria cultura europeia. Mas, por exercer aquela teoria da superioridade, que eles acreditavam que a Igreja Católica, naquele período, era superior a qualquer outra. Então, todos tinham que se tornar basicamente católicos. Entenderam? Então, a Igreja Católica vai incentivar, pessoal, a catequização. Vai incentivar, a princípio, como uma forma de ser de modo pacífico. Olha, vamos conquistar de forma pacífica. O jogo de interesses econômicos entre o Império Inca e os espanhóis. Teve esse jogo. E a Igreja Católica, a princípio, tentou apaziguar. Mas, pessoal, não deu muito certo. Não conseguiu apaziguar a situação, porque o Império Inca estava extremamente preparado, organizado. O Império Espanhol, os espanhóis não queriam recuar, a cada dia invadiam mais ainda o território Inca. Foi quando eclodiu pequenas guerras em diversos pontos ali do território Inca. Pequenos motins. E esses motins, aos poucos, colocou em declínio, colocou o fim da cultura Inca. Por quê? Eram só as armas que matavam? Não. As epidemias, também, naquele contexto, já existiam. E foi utilizado por várias vezes, por diversos colonizadores, como uma arma. Como assim? No trajeto da Europa para cá, diversos marinheiros morriam de algumas doenças, seja da cólera ou do sarampo, ou da tuberculose. Então, eles morriam. Então, o que os outros marinheiros faziam? Cobriam aquela pessoa que morreu na navegação com um cobertor. quando cegava em uma determinada tribo, em um determinado ponto do Império Inca, e o que é que eles faziam? Eles davam aquele cobertor contaminado, né? Para que eles usassem de ali. quando eles tinham contato com aquele cobertor, automaticamente, eles ficavam contaminados. Professor, mas não existe remédio, não. Porque, vocês sabem que a doença varia de acordo com o clima, né, pessoal? E a realidade do Império Inca não se adequava, né, aos modos da doença, né? Pelo contrário, ela crescia. E eles não sabiam, basicamente, que doença era essa. Porque era uma doença, né, que surgia o pessoal, né, na Europa, na África. Não era uma doença característica específica do continente americano, né? Foi trazida ali como processo de colonização. e tudo mais, né? E quanto mais se dá colonização, processo de conquista e desenvolvimento, é que os continentes ficam interligados. Então, sistema de troca, tanto de troca de mercadoria, como também da própria doença por negativa. Enfim. Então, não se deu de forma apaziguadora, de forma impaz, como a igreja pretendia, né? Então, foram partindo para a violência mesmo, o atrito, a confusão direta. Aqui é uma representação de um dos impérios, né? De uma das cidades incas. Ok, pessoal? Existia Machu Picchu, mas também existem, olha, outras milhares e milhares de cidades do Império dos Incas. Professor, mas, por que só Machu Picchu? Hoje é evidente, fica claro, né? Porque Machu Picchu era a capital do Império Inca. E as outras cidades, algumas delas, se perderam depois do processo de conquista dos espanhóis. se perderam no tempo, no espaço, né? E não foram encontrados vestígios. Encontraram poucos vestígios, mas só que não há nível, né? De identificar ainda a estrutura como existe atualmente no Machu Picchu, cidade, que era a capital, né? Do Império Inca. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, apenas algumas características, né? Formaram o maior império da América do Sul, o Império Inca, né? Antes da chaveira dos espanhóis. No século XVI, deste império tinha 15 milhões de pessoas. 15 milhões. Segipte, se eu não estou enganado, tem acima de 1 milhão. Acima de 1 milhão de habitantes. O estado de São Paulo, se eu não estou enganado, também, tem acima de 20 milhões. Era basicamente o estado de São Paulo que o Império Inca representava. Assim como os aztecas, os incas dominavam vários povos. Aquela ideia, né? Que ocupa, né? Tem que pagar imposto. O apogeu dos incas foi o século XV. Com grandes arquiteturas, construções de estradas, pontes e sistemas de irrigação. Sistemas de irrigação semelhante com os egípcios. As construções de estrada para facilitar o envio das mercadorias, já como eles se comercializavam entre fios. de Cusbo, Machu Picchu, comercializavam com outras cidades para facilitar o processo de comunicação. O seu comércio era através da troca e o trabalho era renumerado como mercadorias e comidas. Todos, todos, significa que todos que trabalhavam no Império Inca, eles tinham renumeração, recebiam? Não. Porque existiam os escravizados. Quando eles dominavam uma determinada área de um outro império, aquele império tinha que se tornar, se tornava escravo. Então, não era todos, eram apenas alguns. Então, o principal centro político era a cidade de Cusbo e outra cidade importante que foi descoberta em 1911, a cidade de Machu Picchu. Olha, percebam. Aí eu faço uma correção aqui, eu aproveito para fazer uma correção, porque, na verdade, eu troquei o nome da cidade, tá? Corrigindo. Cusbo, Cusbo, era a capital do Império Inca. Frisando, mais uma vez, fazer uma correção, que eu troquei as duas cidades. Cusbo era a capital do Império Inca. Porém, né, depois da colonização, mais recentemente, em 1911, né, já tem mais de 100 anos, foi descoberto uma outra cidade que pertencia ao Império Inca. Que cidade é essa? Machu Picchu. Ok? Capital Cusbo e outra cidade do Império Inca também, Machu Picchu. Não é que existiam duas capitais, não, a capital é a cidade pública, né? E Machu Picchu era uma outra cidade. Algumas cidades eram localizadas no topo das montanhas, a mais de 2 mil metros de altitude. Por que, professor, eles se localizavam no meio das montanhas? Porque era uma forma de proteção. De lá, eles conseguiam ter toda a noção se caso o inimigo atacasse, né? E por que os espanhóis conseguiam atacar? Porque os espanhóis primeiro pegaram amizade, basicamente, né? Construíram relações comerciais com os incas. Quando os espanhóis já estavam inseridos na sociedade dos incas, foi quando os espanhóis se rebelaram, né? E acabaram ali ocasiando no holocausto e como também o etnocídio dos povos incas. Ok, galera? Então, eles se localizaram nas montanhas para se defender. Autodefeita, ok? E aqui é uma representação, né, pessoal? Vocês percebam lá no fundo, uma representação lá no fundo, inclusive as montanhas. Eles percorriam com animais, aqui são os incas, né? Uma representação. Se utilizavam justamente vestimentas que estavam ali, que eram feitas da própria natureza como pele de animais e outras características também, viu, pessoal? Aqui. As conquistas da terra zinca. Em 1532, o espanhol bizarro chegou à cidade inca de Tumbés com 180 homens. Outra cidade do Império Inca, Tumbés. Então, quem foi o colonizador? Quem foi que conquistou? Quem foi que invadiu as terras dos incas? Pessoal, o espanhol bizarro. Armaram uma emboscada, convidaram o imperador para uma visita. Eles convidaram, eles já se tornavam amigos devido à relação comercial que os dois se estabeleceram. A Espanha enviava determinados materiais para os incas e os incas enviavam para a Espanha. Esse sistema aí de troca, que era justamente o escambo. E aí, os espanhóis prepararam uma emboscada para o imperador. O imperador desconfiou porque eles já eram entendidos como amigos, mas na verdade era uma emboscada porque o objetivo, que é a pergunta lá, o objetivo da Espanha sobre o território inca era justamente colonizar aquelas terras e fazer com que aquelas terras se tornassem um suporte, um suporte econômico para sustentar a Espanha que estava localizada lá na Europa. Esse era o verdadeiro objetivo. E com isso escravizar os incas e tomar ali todas as suas riquezas, todas as suas aderências que refletissem também e que dessem a ideia de mundinho. Hoje é dinheiro, mas antes era entendido como riqueza, ouro, especiarias, enfim. Sabendo que o trono inca era disputado por dois irmãos, Pizarro fez aliança com os povos insatisfeitos com o governo inca. Então isso facilitou muito. Existe uma disputa já entre eles, como falei para vocês, uma disputa interna pelo poder. Dois imperadores, dois irmãos. Então, o que foi que ocorreu? O Pizarro, ele se aproveitou desse atrito, dessa confusão, para se estabelecer, criando amizade com um dos irmãos e ali deram a invasão, invadiram literalmente. Aqui é uma imagem, pessoal, que lançou a reflexão da emboscada. É uma representação. Certo? Porque para vocês, representação é diferente de fotografia. Fotografia, tempo real. E representação pode ser construída de acordo com o relato. Eu posso relatar e você vai fazendo um desenho, uma representação da minha história, do meu ponto de vista. Ok? E aqui, a inclinação para vocês, lanço para vocês essa reflexão. A consequência da conquista dos espanhóis. Quais as consequências da conquista dos espanhóis sobre os povos incas? Primeiro, anote aí, o genocídio, que é o massacre em massa de milhares e milhares e milhões de indígenas, de nativos. Genocídio. Segundo, declínio das práticas culturais. Com a morte dos indígenas, automaticamente, quem iria praticar as ações culturais, as crenças, as culturas que eram passadas de geração a geração? Então, nós temos o genocídio, o declínio das práticas culturais e, em terceiro, a perda da diversidade cultural. Já como estava sendo aí massacrado. Então, a perda da identidade cultural, da diversidade, também é uma das consequências. E, automaticamente, a dominação. A América, ela passou a ser dominada, basicamente, por espanhóis, que estavam ocupando já os aztecas e, agora, passaram a ocupar os povos incas, como também os portugueses que já estavam colonizando aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Encerro a aula de hoje aqui com essa reflexão. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui abaixo o que vocês acharam da aula. Como também, eu aproveito, pessoal, para dizer que a atividade de vocês está logo aqui abaixo. Está super fácil. Do mais, até a próxima semana. Se cuidem, fiquem em paz e até breve. Valeu! Tchau!